Exatamente, Silvia. Criminoso, perigoso. Esse homem acabou atirando contra equipes da CPE. Mas para contar mais detalhes, a gente está com o pessoal da CPE aqui, o Tenente Cláudio vai dar detalhes para a gente. Esse criminoso, inclusive, usava ali de uma arma para aterrorizar os moradores da região e sempre acreditou que não daria nada, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. CPE, braço forte, aparecida. Seguindo as diretrizes do nosso comandante, o segundo comando regional, tem intensificado o patrulhamento em toda a região de Aparecida. E na data de ontem, as equipes de CPE estavam em patrulhamento pelo setor Pontal Sul, quando foi abordado por um morador daquela região, que nos informou que naquelas proximidades daquele local da abordagem, onde o cidadão nos abordou, existia um local que funcionaria como um local de tráfico de drogas. E que esse indivíduo lá, responsável por essa boca de fumo, era um indivíduo de altíssima periculosidade, que intimidava todas as pessoas daquela região, para que não o denunciasse. De portas informações, a equipe de CPE foi até o local da denúncia, para averiguar. Chegando ao local, conseguiu visualizar o indivíduo que estava na porta. De imediato, esse indivíduo correu para dentro da residência, portando uma arma de fogo. Os policiais, ao adentrar ao local da boca de fumo, foram recebidos por disparo de arma de fogo. Os policiais revidaram a injusta agressão, conseguiram neutralizar esse criminoso. E no local foi apreendido uma arma de fogo e em torno de 5 kg de droga, maconha. Agora, esse menino aí não era 7 não, né? Com diversas passagens, bichão. Sim, justamente. Ele já tem antecedentes criminais pelo crime de roubo, crime de tráfico de drogas. Inclusive, nós temos informações colhidas no local que ele era o disciplinador de uma facção criminosa. Ele é aquele indivíduo que, caso algum integrante da facção criminosa, a qual ele pertence, comertesse, fizesse algum ato que não fosse de acordo com as orientações da facção criminosa, ele é a pessoa responsável por fazer essa correção, aplicar a punição. Aí, se vê, não vai mais aplicar a punição em ninguém, porque a punição dele já chegou, atirou contra equipes da CPE, a equipe revidou, discriminou, se deu mal, dava trabalho para a população aqui do lado de fora, só que agora, partiu dessa para outra. Silvia? Ô Fred Silveira, pergunto ao pessoal, parece que vai ter uma live lá da CPE de Aparecida, eu vim com o pessoal da PM, amanhã que seria? Isso, isso. Tenente, a Silvia está perguntando com relação à live, parece que tem uma live amanhã, né, do pessoal da CPE? Justamente, a partir das 17 horas, a CPE de Aparecida está promovendo uma live. Contamos aí com a audiência de todos vocês. Claro, estou dentro, já me mandaram de manhã cedo, já isso aí, estou dentro, Silvia.